Vamos lá Por que Cristo vai dizer Se o vento tem compaixão Pra te ver Te fazer esquecer Da dor do coração Eu sei que o farol Te faz relembrar As noites do girassol Talvez se você não chorar Se você me deixar ajudar Te tocar no coração Saber que é mais forte que a dor É o amor que bate por ti O amor de tão bombeira a flor A flor me diz o que fazer Se um beijo teu não posso ter O que eu fiz pra merecer Quem sabe se eu te disser Mais puro é o amor que partiu Você fica a olhar erguil Mais puro é o amor que está aqui É só você deixar sentir Não temeu Não temeu Só sorriu Dizer que só quer ser feliz Poder ver o cor do sol Com beija-flor Não mais como girassol Não mais como girassol Não mais como girassol Não mais como girassol Amém.